Eu podia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração que o meu coração que o meu coração queimou E o meu coração queimou até que descobriu E o meu coração que me atraiu E o meu coração que 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 E atraídos pela Tua presença Não me vejo sem a Tua Levante as mãos e diga atraídos Atraídos pela Tua presença Eu não me cansarei da Tua presença Mais uma vez Felipe, atraídos, atraídos Atraído pela Tua presença Eu não me vejo sem a Tua presença Me diga bem forte, atraídos Atraídos pela Tua Eu não me cansarei Não me vou E a fé Javá Javá Eloís Javá Javá Jirei Adonai Adonai Se manifestar Se manifestar Ele é a fé E Ele é a fé Eu não me serei Eu não canto Eu não me serei Javá Javá Eloís Javá Javá Jirei Adonai Adorar, se manifestarás Mais uma vez, chame por ele, levante as duas mãos para os céus E declare-me forte, Yavé Yavé Diga Rafa Elohim Shaddai Shaddai Shire Adonai Adonai Se manifestará Se manifestará Senhor, tudo que nós queremos é que a tua glória se manifeste, Pai Cerca esta casa com a tua glória